Fala galera, beleza? Seguinte, hoje é dia de jogar o evento queridinho da galera, isso mesmo, Championship Open. Só que hoje não vai ser um time qualquer, vai ser um trio de ataque dos 3 melhores do mundo, de acordo com o FIFA The Best. Plano de jogo e essa é a equipe que eu tô usando, só que hoje vamos colocar um trio sensacional. Ah, mas antes, fala aqui nos comentários, quem leva o FIFA The Best desse ano? Opa, da temporada passada, né? Kylian Mbappé, Benzema ou ele? Atual campeão do mundo, Messi. Mano, eu tô votando no Messi, meu comentário aqui é dizendo que o Messi vai levar esse ano, da temporada passada. Cara, campeão do mundo e ele fez uma Copa do Mundo simplesmente espetacular, filho. Então, eu acho que esse ano não tem pra outro, é ele. Mas, cara, Bezema e Kylian Mbappé estão muito fortes também. A temporada do Kylian Mbappé foi muito boa e a do Bezema, cara, não tem nem o que falar, né? Mas é isso, sem enrolação, vamos vir aqui, colocar Kylian Mbappé aqui e de titular. E agora vamos atrás dele. Colocar aqui em fio, posição e centroavante. Ele, eu tenho apenas a versão normal, mas, cara, a versão normal do Bezema já é muito top. Ele que tem proficiência de 70, então eu usei ele aqui como posse de bola, mas 70 de contra-ataque rápido também tá legal. Vamos entrar no evento queridinho da galera. Tá aí, são cinco eventos e esse você tem que marcar apenas um gol. Então, vamos pra cima, vamos zerar uns dois, três desafios, jogar umas três, quatro partidas e é isso. Bora lá. Primeiro adversário tá na área brasileira, dois mil seiscentos e sessenta e três. O time veio regular, todo mundo pra jogo. O time do meu adversário tá aí, também joga com ponta e ele também tem o trio de ataque. Só falta o Bezema, né, cara? Só isso. Temos aqui Bezema. Mano, vamos lá, vamos fazer vários gols. Tentar, né, filho? Tentar não é garantia de sucesso, beleza? Opa, 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 isso. Ah, mas aí entregou, filho. Vai entregar de novo? Duas entregadas, mano. Os caras roubam a bola e entregam na mesma hora. É brincadeira. O que que adianta? Show. Nossa, o cara tirou no alabá sim, filho. Tá? Tá brincando. Boa. Bora aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Criei o Bapê. Não, ah, mas aí não, cara. Como é que o cara corta um passe desse? Tá de brincadeira comigo? Isso. Beleza. Messi. Tá. Vai. Como é que... O cara roubou a bola do Messi inacreditável. O Messi roubou a bola dele inacreditável. O passe veio que o Mbappé fez o primeiro, filho. É isso. Beleza. Agora é só... Pô, mas essa bola tá passando de uma maneira, cara, que é ridícula. Desculpa, mas... Tá passando de uma maneira que é simplesmente absurda. Vai lá. Tá aqui, ó. Outra vez. Ele. Desemar. O Mbappé. Aqui, ó. Ele de novo? Ah, mas aí eu nem chutei colocado, né? O que que adianta? Aqui, ó. Desemar. Tá aí. Jogadinha interessante, cara. Coloquei o... Quer dizer, eu tirei do lateral ali. Tem um passe em profundidade e é isso. Desemar. Um. Todo mundo participou de gol já. O ataque tá funcionando. Beleza. Ó, aqui. Ó, Desemar. Vai lá. Ah, não. Casimiro. Bora, Casimiro. É isso. Beleza. Bora. Isso, garotinho. Não desiste, não. Ah, falta, mano. Ah, o cara abriu na ponta. Que safado, filho. Ó, como que... Não. Calma, cara. Como é que eu levo um gol desse, mano? Tá aqui, ó. Beleza, Desemar. Aqui, ó. Ah, além de estar impedido, o passe foi horroroso. O cara com os dois me atacante dele. Caramba, que defesa, filho. Que defesa. Aqui, ó. O cara com os dois me atacante dele. O cara com os dois me atacante dele. É a última chance, hein. Me parece que a defesa se quedou dormida. É verdade. Foi uma oficia tremenda. E o sabe, não foi, hein? Aqui, ó. Beleza. Vai, Desemar. Goleiro safado. O que é que o cara tá fazendo, filho? O que é que o cara tá fazendo? Beleza? Aqui, ó. Vai, 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 vai. Ó. Vai lá, Desemar. Impedido. Acabou. Tá aí. Fim de partida. 3 a 2. Meu ataque tá aqui. Funcionou. Só que não foi capaz de vencer. Beleza. Concluí o primeiro desafio. Agora é em busca de uma vitória no segundo. Em busca da primeira vitória. O cara tem insta e tudo. 2.700 de força. Beleza. Vamos alterar esta formação. Vou jogar com essa. Mano, vamos ver se a gente vence. Jogar ali pelo meio. O time do meu adversário joga nessa formação. Tá. Segunda atacante. 3 zagueiras. Cara, qualquer coisa a gente abre na ponta. Mas no início a gente vai usar essa. Vamos atrás aí desse aqui. E bate... Mano, vamos só jogar. Vamos só jogar. Vamos de mocinho. O cara já... Tentou ali. Não conseguiu. Tá aqui. Isso. Ficou. Ah, o negócio de sair jogando aqui, cara. Deu ruim. Beleza. Olha lá. Não, Bezimar. Era pra ir, cara. Era pra ir. Não fica paradão, não. Ó. Aqui, ó. Fazer gol de escanteio aqui ultimamente, filho. Tá tenso. Tá tenso, tenso. Não tá saindo com tanta facilidade com o Maranhete, não. Messi. Ó. Desenhar. Aqui, ó. Enganou. Ah, passou... Enganou o zagueiro pra fazer isso, mano. Beleza. Beleza. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai lá. Kim-Chi. Vai. Alguém? Eu deveria ter batido, né, cara? Beleza. Ó. Aqui. Beleza. Cortou. Tem que sair com a mão, porque com o pé... Com a mão, o cara não joga, Felipe. Ainda mais com o pé. Meu Deus. Ah, pérolas do iFootball. Tá aqui, ó. Deixa eu ameni. Ah, tem que travar logo agora, mano. Tem que travar logo agora. Ainda bem que foi pênalti. É isso. O cara fez... O cara fez o pênalti e eu tava travado. Quer saber? Eu vou colocar aqui. Será que ele vai catar, mano? Isso! Bora! 1x0. A gente já chegou várias vezes e não conseguiu fazer o gol. Messi de pênalti. 1x0. Converteu. E o cara vai deixar por todos os ângulos, filho. Beleza. Show. Tá lá, Kim-Chi. Ó, que lindo, apê. É nosso, hein? Hum, caraca. Mandou na lua, hein, filho. Meu Deus. 1x0. Gol de pênalti do Lionel Messi. Beleza. Não tirei meu jogador da posição. Mas quase o cara erra. Passe... Simples. Não tinha boa pinta, mas a defesação viu o seu... Não! Meu amigo, se tu erra... E essa jogada, cara... Era papo de tirar do time, enfim. Messi, ó, De Bruyne. A trivela dele é... O cara vai fazer. Isso. É, tentei o passe de costa e me dei mal. Muito mal. Aqui, ó. Cruzamento fenomenal, cara. E o cara ainda faz gol contra. O contra... Agora... Dezimar... Tempo 1... Ó. Vai. Não erra. Aqui, ó, a mini. Bora. Aqui, ó. Equilipe apê. Errou. Errou de novo. E a vantagem é do cara Não erra o passe Aqui, ó Vai, aqui, ó Falta, é isso Outro pênalti, mano É isso mesmo? Outro pênalti? Quer saber? Eu vou colocar no meio Mano, será que o cara vai pular? Isso, vamos Dois pênaltis, cara Vamos Kili Bapê E Messi fez Tá aí Mano, isso é raro, hein Agora é segurar, filho Segurar, não deixar o cara fazer kick-off Mano Não fazer kick-off, cara, só isso Eu peço Aí errei o passe Desculpa o meu Vai, dá pra fazer mais um Vai Beleza Aqui, ó Não Ah, mas aí um cruzamento horroroso, hein Benzema Meu Deus, cara Vai Tá aí Dois a um Consegui vencer Finalmente Com dois gols de pênalti E o cara fez um gol contra Partida totalmente aleatória Mas é isso Vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado E a gente se vê em um próximo vídeo E fala aqui nos comentários Quem vai ganhar É... O FIFA The Best Bezema Kili Mbappé Ou Lionel Messi